Existem várias formas de fazer uma consulta através do Baralho Cigano. Eu, particularmente, trabalho com três. A primeira é a tirada anual. Eu prefiro fazer no mês do aniversário da pessoa. Inclusive, a minha tá aqui, eu fiz e me ajuda bastante. Como funciona? Eu tiro uma carta e a energia dessa carta vai reger todo aquele ano até o próximo aniversário. Além disso, é tirada uma carta para cada mês do ano. Com isso, você vai ter a facilidade de compreender qual energia determinado mês vai influenciar na sua vida. Então, te facilita muita coisa. Tomada de decisão, quando você estiver em dúvida. É muito bacana você recorrer às cartas para conseguir compreender melhor. A outra forma de tirada são as perguntas objetivas. Na qual você tem a oportunidade de saber sobre um assunto específico ou uma pergunta específica. No qual você me passa sobre qual assunto você quer saber ou a pergunta. Ou apenas mentaliza aquilo que você quer saber. E eu vou abrir as cartas e compreender o que o Baralho quer te dizer em relação àquele assunto. E a terceira forma de tirada é a tirada sem um objetivo específico. Eu peço apenas que você pense em você, no seu nome, na sua data de nascimento, na sua vida. E nós vamos compreender aquilo que o Baralho quer dizer a você naquele momento. Ou seja, o que é necessário que você saiba sobre o momento de vida que você está passando. Sempre você vai conseguir compreender o que o Baralho quer te dizer. Conforme eu for falando, de acordo com a leitura e a minha intuição. Você automaticamente vai ligar algum segmento da sua vida. E com isso vai te tornar muito mais claro. Não só as decisões, o direcionamento. Mas também a sua vontade em relação àquilo. Não só as decisões, o direcionamento.